Estava dizendo. E agora eu pergunto, será que ele mesmo mudou a lei? Eu vou perguntar isso a Jesus. Eu creio que Jesus está aqui do meu lado. E creio que Jesus está aí do seu lado também. Porque Jesus disse, quando duas pessoas ou três estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E nós estamos aqui em nome de Jesus, não é verdade? Então Jesus está aqui. E já que ele está aqui, por favor, me dê licença que eu vou conversar com ele. Então você me acompanha aqui, que eu gostaria de imaginar Jesus aqui. Jesus está aqui do meu lado. Ok? Posso crer assim, não posso? Então vou olhar para Jesus e vou conversar com ele. Querido Jesus, é uma alegria muito grande estar aqui com o Senhor. E saber que o Senhor está aqui conosco. Olha, as pessoas por aí dizem que o Senhor aboliu a lei quando morreu na cruz. Gostaria de perguntar ao Senhor. O Senhor quando morreu na cruz aboliu a lei? Acabou com os dez mandamentos? Foi isso que aconteceu? Por favor, Jesus, me responda. Muito obrigado. Jesus já me respondeu. E a resposta dele, eu vou passar para você. Está aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5 e no verso 17. A resposta que Jesus me deu agora para dizer se ele aboliu ou não a lei. Está legal? Aqui está, Mateus 5, 17, resposta de Jesus. Amém? Escuta. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Percebeu, meu amigo? Percebeu, minha amiga? Aqui está claramente dizendo, Jesus falando, não pense. Não é nem para pensar que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir a lei. Eu vim para cumprir. Então, quando Daniel diz, alguém vai mudar a lei, Jesus diz, não sou eu. Eu não vim fazer isso. Bom, se não foi Jesus, então quem mexeria na lei de Deus? Quem sabe o pai, né? Quem sabe o pai de Jesus, Deus, Criador. Será que Deus iria mexer nos dez mandamentos? Será que Deus mudou os dez mandamentos? Jesus já disse, eu não sou. Então, eu gostaria de saber de Deus agora. E eu creio que Deus está aqui também. Porque o nosso Deus está sempre conosco. E agora eu gostaria de me dirigir a Deus, imaginando pela minha fé que Deus está aqui do meu lado. E Deus está aí também do seu lado. Olhando para Deus, gostaria de conversar com Ele. Querido Deus, obrigado por estar aqui na Tua presença. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é todo poderoso. Olha, as pessoas dizem por aí que o Senhor mudou a lei. Que o Senhor deu uma lei lá no Monte Sinai, depois o Senhor mudou. Eu pergunto, o Senhor mudou mesmo? Mudou a lei? Mudou os mandamentos? O Senhor mudou? Por favor, me responda. Obrigado. Muito obrigado. Deus já me respondeu. E eu vou passar para você a resposta de Deus. Está bem aqui, em Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Pegue a sua Bíblia e veja a resposta do Pai, de Deus o Pai. Está escrito, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Percebeu, meu amigo? Percebeu, minha amiga? Deus respondendo para mim e para você. Não, eu, o Senhor, não mudo. Graças a Deus que Ele não muda. Porque se Ele mudasse, se Deus falasse uma coisa hoje, outra amanhã. Se Deus dá uma lei hoje e muda amanhã. Eu pergunto, Ele é digno de confiança? Se fizer isso, não é digno de confiança. Mas a palavra de Deus afirma, eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele não muda. Assim, nem Jesus mudou, nem Deus mudou, nem o Espírito Santo mudou, nem a Bíblia mudou. Ora, se ninguém mudou, como entender o que o profeta Daniel diz no capítulo 7, verso 25, quando diz, ó, alguém vai proferir palavras contra o Altíssimo, alguém vai magoar os santos do Altíssimo e alguém vai mudar os tempos e a lei. Ah, muito bem, então agora vamos entender. Se você pegar o catecismo romano, o catecismo romano, e aqui está uma pessoa, eu fui catequista cinco anos, catequista cinco anos, já fui auxiliar nas celebrações, não somente da catequese, como também de outras celebrações. E eu quero dizer a você o seguinte, o catecismo romano mostra claramente o que o profeta Daniel estava profetizando. Porque na Bíblia você encontra os dez mandamentos, mas no catecismo você os encontra mudado. Enquanto a Bíblia diz, presta atenção, enquanto a Bíblia diz no segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, no catecismo esse mandamento não aparece, ele foi tirado. Entendeu? Então, dez menos um é igual a quanto? É igual a nove. Mas aconteceu um fenômeno no catecismo, dos dez mandamentos eles tiraram o segundo mandamento, deveria ficar nove, tá certo? Mas aconteceu uma coisa que é inexplicável, que eles tiraram um e continuam dez. Eu nunca vi isso na minha vida, acho que nem Freud explica isso, é ou não é? Veja, dez tira um e continua dez. Sabe o que aconteceu? Se você pegar o décimo mandamento do catecismo, vai perceber que eles dividiram o décimo em dois. Porque o nono mandamento do catecismo diz, não desejar a mulher do próximo. E o décimo mandamento do catecismo diz, não comissar as coisas alheias. Você notou que o nono e o décimo mandamento é um só, porém dividido em dois? Sabe por quê? Para cobrir a brecha que ficou no segundo. Então o décimo dividiram em dois. E um outro problema, o quarto mandamento da lei de Deus diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas no catecismo eles tiraram esse mandamento e colocaram o domingo no lugar. E lá diz, guardar domingos e dias e festas. Percebeu a mudança da lei? Aí se cumpre a profecia de Daniel 7, 25, que diz, alguém vai mudar a lei. Não foi Jesus, não foi Deus, não foi o Espírito Santo, não foi a Bíblia. Mas o homem, mais uma vez, Satanás, nesse grande conflito, ele usa aí o catecismo romano para mexer nos dez mandamentos. E o pior, sabe o que é? Vem aqui mais perto. Vou te falar o que é pior. Vou falar bem baixinho, tá? Só para você entender. O pior é que pessoas de várias religiões, pessoas evangélicas de várias igrejas, aceitam os dez mandamentos deturpados do catecismo e rejeitam os dez mandamentos escritos pelo dedo de Deus. E se você, que está me assistindo, é evangélico ou de uma outra denominação religiosa, e se você é um homem sincero de coração, se você é uma mulher sincera de coração, então examine a Bíblia, entenda a verdade e aceite a verdade no coração, porque Deus tem planos para a sua vida e o Espírito Santo fará um milagre no seu coração. Amém? Deus seja louvado por isso. E agora eu gostaria de chamar a sua atenção para o ponto final. Me acompanhe aqui para você entender em detalhes o ponto final desta reflexão. Esse assunto vai muito longe, mas eu acho que o mais importante você entendeu agora. Na palavra de Deus, percebemos a verdade sobre os dez mandamentos. Percebemos também o conflito. Em Apocalipse 12, 17, está escrito assim, Irou-se o dragão contra a mulher. O dragão é Satanás, a mulher é a igreja. E foi perseguir os restantes da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja verdadeira é aquela que guarda os dez mandamentos. E neste dia, neste momento, nesta hora, Deus deseja restaurar em você essa verdade maravilhosa. E nesse grande conflito, eu e você precisamos estar do lado de Deus, da verdade, dos dez mandamentos. Então, meu amigo, olhe bem aqui nos meus olhos. Olhe bem aqui nos meus olhos. Porque, sabe, a gente conhece bem as pessoas quando olhamos nos olhos delas. Não é verdade? Olhe bem nos meus olhos. Eu quero olhar no seu também. Olhe para mim. E eu quero te dizer o seguinte. Deus está te chamando. Jesus, quando morreu na cruz, lembre-se que a cruz tinha duas madeiras. Uma na vertical e outra na horizontal. Essas duas madeiras trazem a mesma mensagem das duas tábuas dos dez mandamentos. Os dez mandamentos se resumem no amor. E o sacrifício de Jesus também é o amor. Que o sacrifício de Jesus, que o sangue derramado por ele, não venha trazer para você uma mensagem negativa de que ele aboliu a lei. Mas que o seu sacrifício traga a mensagem de restauração e de poder para que você obedeça aos seus mandamentos. Que Deus te abençoe poderosamente. E que você seja fiel aos mandamentos de Deus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela decisão tomada hoje. Tome em tuas mãos esta pessoa que estudou a tua palavra comigo neste momento. Que os teus mandamentos sejam obedecidos por esta pessoa que está agora em nossa. Nas tuas mãos eu o entrego. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você tem que escolher se aceitará o seu amor. Jesus é tudo que você sempre procurou Ele é a liberdade que você sempre sonhou Mas Cristo quer que você tome a decisão final E você tem que escolher Depende só de você Depende só de você